Bom dia! Está no ar o Planeta SPM. E hoje vamos falar de tênis feminino e a inclusão social por meio do esporte. Medalhista Pan-Americana, ex-atleta olímpica e atual comentarista dos canais ESPN. Você não sabe de quem estou falando? Nada mais nada menos que Andréa Dadavieira. Dadá, obrigado por ter vindo até SPM conversar com a gente. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Você pode acompanhar o programa pelo Instagram e enviar a sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da ESPN no Facebook. Essa entrevista está sendo exibida ao vivo pelo Portal de Jornalismo da ESPN São Paulo. E agora, antes de começar a conversa, vamos assistir um vídeo que mostra alguns momentos marcantes da carreira de Andréa. Andréa Vieira, também conhecida como Dadá, começou a jogar tênis aos 4 anos por influência dos pais. Com 9 anos, foi campeã mundial e conquistou seu primeiro grande título internacional em Caracas, na Venezuela. Aos 12 anos, em torneios de tênis juvenil, foi tetracampeã brasileira, bicampeã sul-americana duas vezes, aos 14 anos em Quito, no Equador, e aos 15 anos em Bogotá, na Colômbia. Aos 16 anos, treinando com o técnico do Guga, Larry Passos, Dadá estava jogando torneios juvenis internacionais. Ela foi campeã Cossate em Montevidéu, no Uruguai, e semifinalista em Roland Garros Juvenil. E terminou o ano de 1978 como oitava melhor jogadora no ranking da ITF de 18 anos. Em 1988, foi seu início em torneios profissionais. No circuito internacional, foi campeã em Medellín, na Colômbia, em Caracas, na Venezuela, e em Lima, no Peru. E iniciou o circuito profissional avançado da WTA, ranking mundial do tênis feminino. Em 1989, com 18 anos, teve o melhor ano de sua carreira. Ganhou da quinta do mundo no circuito europeu em Hamburgo e da décima do mundo em Roland Garros, alcançando a 76ª posição no ranking mundial. Na década de 90, por seis anos consecutivos, permaneceu como a jogadora número um do Brasil. Ganhou cinco medalhas nos Jogos Pan-Americanos e participou das Olimpíadas de Barcelona. O ano de 1996 foi seu último como profissional. Trabalhou como técnica da Federation Cup e, hoje em dia, é coordenadora do tênis do São Paulo Futebol Clube. Dada ainda joga no Itaú Master Tour, torneio em duplas de ex-atletas profissionais. Além disso, faz alguns trabalhos sociais e acabou de criar um projeto independente com um novo tênis feminino. Em paralelo aos seus projetos, Dada trabalha na ESPN como comentarista de jogos de tênis e faz o programa pelas quadras, durante os maiores quatro torneios de tênis do mundo. Então, Dada, como vimos nesse vídeo, a sua carreira é repleta de conquistas e momentos marcantes. Mas explica pra gente como que era a rotina de uma jovem atleta? O que você teve que abdicar, por exemplo? Olha, Caio, muita coisa. Eu descobri muito cedo que tênis era o que eu queria fazer da minha vida. Acho que com nove anos ali, quando eu ganhei o Mundial, eu já fui me apaixonando cada vez mais pelo esporte, coisa que continua até hoje mesmo, depois de eu jogar. Então, acho que eu abdiquei de muita coisa. Quando você é adolescente, principalmente, é a rotina de treinos muito intenso. Eram quase sete horas por dia de treino, então vai aumentando, né? Ali dos 14 aos 17, acho que foi o mais intenso. É quando você se doa totalmente, mas sem dúvida era o que eu mais gostava de fazer. Então, Dada, agora explica pra gente qual é a grande diferença entre um torneio juvenil e profissional. Como que ocorre essa transição no tênis? É, a transição do juvenil pro profissional é aquela transição que a gente fala que é a mais perigosa, né? Porque um atleta, ele pode ter muito sucesso no juvenil e depois o tênis profissional, ele é completamente diferente. Por isso que os maiores torneios do mundo, que são os quatro grandes lãs, eles já têm o juvenil juntos. Pra quê? Pro juvenil já ir se acostumando, né? Estar em um torneio grande. É aquele impacto quando a gente chega e é supostamente que a gente vai viver no futuro. É, pra tentar o clima também, já se ambientar. E, Dada, a gente sabe que em cima dos atletas de alto nível tem uma pressão enorme, seja o esporte que seja. E como foi o seu preparo, tanto físico como psicológico, pra representar o Brasil nos maiores torneios do mundo? Eu acho que você vai aprendendo, né? De acordo, como eu comecei muito jovem, eu acho que essa pressão de você ganhar um jogo, um momento importante, você vai adquirindo dentro da quadra. E eu acho que isso é em todos os esportes. Quando chega ali com 16, 17 que você tá fazendo essa transição, você já tá mais acostumado com isso. E tem todo um trabalho por trás de um preparador físico, né? Na minha época, como não tinha nutricionista, ainda era muito cedo, né? Pra esse tipo de coisa. Então, é mais o treinador que tá o tempo todo falando e você ter a cabeça no lugar. Eu acho que no treino você já aprende muito isso. E, Dada, entre tantos torneios que você participou, qual foi o mais marcante pra você e por quê? Ah, então. O campeonato mundial com 9 anos, apesar de eu ser muito jovem, foi uma coisa que marcou muito. Inclusive, agora vendo na TV ali, eu me emocionei. E depois eu acho que Roland Garros é o torneio que eu mais gostei. Fui a terceira rodada, ganhei da décima do mundo. Hamburgo, quando eu ganhei da quinta do mundo, eu acho que tiveram algumas vitórias minhas que significaram muito pra mim. E o ex-jogador de futebol, o Falcão, ele tem uma frase que se encaixa em qualquer esporte. Que o esportista morre duas vezes, né? A morte natural. E quando se aposenta, como foi pra você deixar as quadras, esse processo? É muito difícil, porque principalmente o tênis, um esporte individual, né? Onde a gente viaja muito, então a gente tá o tempo todo fora de casa. Quando a gente para, na verdade, eu não tive uma preparação pra parar. Foi uma coisa mais natural, né? Foi um cansaço muito grande. Mas foi difícil, eu acho que a vida muda completamente. E a gente precisa aprender a viver de uma maneira normal, com as pessoas normais. O primeiro ano é tranquilo, mas depois a gente sente uma falta. Eu acho que todo esportista... Mas tem que seguir em frente. E, bom, atualmente você é comentarista do Pelas Quadras, na ESPN. E a gente quer saber, como que surgiu esse convite? E se você teve que passar por algum preparo pra começar a comentar na TV? Na verdade, não. Eu fui convidada primeiro pela Sky. Eu trabalhava num canal que se chamava Sports Plus, que era da Sky. Trabalhei um ano e meio e foi mais ou menos assim. Vamos amanhã fazer um teste. Então, eu cheguei como comentarista, com o que eu sabia de tênis, né? E aí, os primeiros dias foram difíceis. Algumas transmissões ao vivo. E aí, depois de dois anos, eu fui pra ESPN. Aí, já com uma carga maior, uma experiência maior. O que ficou mais fácil pra mim. E, Dada, agora a gente vai pra um rápido intervalo. E, na volta, a gente vai falar com a tenista Adriana Ruschi, que vai comentar pra gente um pouco da visibilidade da mulher no esporte.